O jogo na casa do adversário pela 19ª rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal foi de um primeiro tempo equilibrado e ninguém conseguiu abrir o placar. Na segunda etapa, o Marreco conseguiu marcar aos 18 minutos com o Meleca. O time da casa tentou reagir, mas o placar final ficou em 1 a 0. Com o resultado, a equipe beltronense subiu para o 15º colocado com 23 pontos. O próximo compromisso da equipe pela Liga é nesta sexta-feira, quando recebe o 1 Arama no Arrudão, às 8 da noite.